Promoção cabeluda Downtown Brasil, por essa você não esperava, hein? Com certeza, e eu vou te falar uma coisa, não fique com o seu aparelho usado. Vem aqui na Downtown Brasil, que é uma credenciada telecelular online, filiada Bracel, e que vai trocar o seu aparelho grande, pesado, ultrapassado, por um Startup Novo 8500. E o que nós vamos fazer? Nós vamos te dar algumas vantagens. Vamos te dar na troca pelo 8500, 100 reais no seu usado em qualquer estado. Vamos te dividir o 8500 em 4 vezes sem juros e vamos te dar o seguro totalmente grátis por um ano contra rouba e curto qualificado. Por apenas 4 parcelas de 345 reais, sem juros nenhum, no kit completo de Startup 8500, inúmeras funções de Bracel, você vai encontrar isso nas 6 lojas da Downtown Brasil. Aqui na Rua Tabapuã, 827, quase esquina com a João Cachoeira, 8200599, lá em Moema, Tatuapé, Lapa, Buscar Freire e Paquembu, 6 endereços para vir você trocar o seu celular. Deixa eu falar, tá sendo que você não vai deixar eu falar uma frase essa semana. Promoção cabeluda, fala. Deixa eu falar? Deixo. Deixo. Não, não, não deixo. Não vou deixar. Corre para cá, Down Down Brasil, promoção cabeluda. Pronto, tô de mal. Cabeluda mesmo, corre para cá.